MÚSICA 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 SAME NIKLESTAH PATA NAHIN CHALTAH SAME KE SHURUVAT KUCH LLOGON KESAAT HOTI HAY dhira-dhira kárvá badecata é um team khaڑi hoja ati é 2016 Hanuman Jainti 15 Aparil que o dia Khabar 24 que eu káfí sunares ofcer se lía jayega Khabar 24 áj púri team Khabar 24 5 years ou chuké ou 5 sál 20 sál her kardom aap com a sát a sét Khabar 24 Khabar 24 se kai dharsak judevay ha YouTube ké madhyam se 10 laag se karib log ha chanel ko dhek chuké hai aur bát kert kert jhalawar jilé aur mansoor jilé ki to lagataar dharsak is channel ko bhout pyaar dhe rhe 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 aur ha Khabar 24 nes ha sajakta se pramukta se or vistar khabar chai police viva khabar ho chai teisil khabar ho chai mukhyan ho khabar ho un khabar ko dharno ke bíic madhyantra rakhete vee dharsak ko ke bíic po chanel kakar kia hai kakar kisih khabar ko chalane me vishwaas nai rakhete kakar koy kohi 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 kaya kaya aap kakar kohi kya kata kata k … kakar dharm ki astha, khas mulaqat, rang-rangilo, Rajasthan, bhakti, sagar, prena, showt eis esenegko karikam johai, uah aapko diya hai eis daosag nene unko kaphe dâkha bhi hai eis eme Kavar 94 nene lagatar gramin anjjal pere pihenikar bi kama kiya hai Bátham Gramin, Cunhau, Pangeatrach, Cunhau, Nagarpali, Vidaransabha, Loksabha, Então, todos os cunhau nos seus seus amigos, eles estão fazendo isso. Eles trabalham com a gente, e eles estão trabalhando com o nosso canal. Hoje, nós não estamos em Rajaustan. Mas, em Jalavar e Mansoor Jilay, em todos os nossos amigos. E aí Dheira Dheira Károba Bordata Gaya Hemos com os lugares Júrdate Chalé Gale Mas o dia Hemos Yado Rhega Que Jiz Dino 15 April 2016 Quando Rájú Bhai Hemos com os lugares Pújá Karras Hoje em Hemos Hemos Yado Átê Rhe Então, Cover 24 Hemos Apeshá 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 O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 e que não pode fazer isso, mais um pouco, menos de 5 pessoas, um companheiro, um companheiro, e que a companheiro lhe um grande grande. Assim, o que é que o 24, a gente fala com todos os repórteres com todos os repórteres, conversando com todos os repórteres, e que eles nos apontam, e que os repórteres nos apontam, os repórteres nos apontam, eu quero dar-nos também, e que eu também quero dar-nos. E depois, quando o nosso E aí 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 E aí